Dia de estreia na Série B do Brasileirão e para quem tinha, digamos, muita desconfiança para a montagem do elenco, as pressas antes do começo da Série B, pelo menos nesse aspecto a diretoria do Goiás fez a sua parte em pelo menos 90% dos problemas. Ainda assim, para a estreia Goiás não contará com todos os seus melhores jogadores, faz parte, um jogo muito difícil contra o Ceará. Qual é a provável escalação do Goiás, o que pensa o Márcio Zanardi, como eu escalaria também esta equipe para a rodada inaugural e como vem esse time do Ceará, embalado também com a conquista do Campeonato Cearense. Olhando um pouco mais à frente, aquilo que a gente pode excluir do que é a primeira rodada, a estreia, o que o Goiás precisa fazer nesse comecinho de Série B para se credenciar de fato a brigar pelo acesso, qual seria uma escalação ideal, já que hoje, por exemplo, o Goiás não contará, por exemplo, com o Juninho, então outros que ainda não estão aprimorados 100% fisicamente, mas para quem tinha pouca expectativa, como eu, confesso que eu estou bem empolgado com esse começo de competição, mesmo que o resultado hoje não seja aquilo que a gente espera. Só hoje começamos o nosso vídeo, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo ou se inscrever também em nosso canal, ativar as notificações, confira também o canal de Cortes, o Cortes do Goiás News, onde a gente pega trechos mais curtos de cada um aqui dos vídeos e no máximo 4 ou 5 minutos, o link na descrição e você ajuda bastante a gente aqui também com o nosso canal secundário. Para apostar nesse jogão, Ceará e Goiás na Arena Castelão é na Pix Brasil, lá você ganha 20 reais de graça, esse bônus de boas-vindas para começar a palpitar, como por exemplo, nos primeiros jogos da rodada inaugural da Série B. A vitória do Goiás fora de casa está pagando 3,40 a cada real apostado, um empate 3,14, uma vitória do Ceará em casa 2,20, odds altíssimas lá na Pix Brasil. Outros jogos também legais nesse sábado, como o Santos e o Paysandu, empate 4,80, vitória do Santos em casa 1,31, empate também entre Amazonas e Esporte pagando 3,07, vitória do Esporte fora 2,49 e uma vitória do Brusque contra o Mirassol 2,49 também. Essas e todas as outras odds, não só da Série A, mas também na Série B, na Série C e os jogos do futebol internacional é na Pix Brasil, o link logo no primeiro comentário. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre a estreia da Série B do Campeonato Brasileiro, onde o Goiás enfrenta o Ceará. E eu tenho que tentar, pelo menos isso eu tento, ser cauteloso e ao mesmo tempo manter um critério, uma honestidade com vocês e aquilo que eu comento também aqui no canal. Até porque é a base, porque de informações vocês podem ver em qualquer outro lugar, mas em termos de opinião, daquilo que pensa, da forma de falar também, por isso que vocês assistem eu aqui no YouTube do Goiás e os agradeço a cada um de vocês. Eu não tinha a expectativa de que o Goiás teria um time nem sequer parecido com esse que foi montado. Se me perguntasse no ano passado, eu até tinha uma expectativa maior. Por quê? Porque o Goiás tem dinheiro. Isso aqui eu sempre falei no canal. Não estamos falando de um Real Madrid, de um PSG ou do Al-Rilau, mas sim de um clube que está organizado financeiramente, pode gastar sem medo, tem uma reserva financeira, está bem, sabe? Aquela situação financeira que te deixa controlado. E o Goiás fez uma economia muito burra no começo do ano, perdendo a fase do campeonato goiano, mas ao menos isso serviu de alerta. As eliminações precoces, tanto no estadual quanto também na Copa Verde, fizeram a diretoria do Goiás. Não sei se exatamente só por esse motivo, eu sei que o Goiás, mesmo se tivesse sido campeão goiano, iria contratar jogadores mais pesados para a Série B. Mas eu não sei se nesse nível, tá? Messias, David Brás, Thiago Galhardo, Regis, são sim contratações muito boas. Ouso até mesmo dizer nível Série A, até mesmo daqueles clubes de meio de tabela do Brasileirão. Então, para a Série B, o Goiás se reforçou bem demais. Ainda assim, é natural que o Goiás tenha uma dificuldade nesse começo da competição. Por quê? Tem alguns jogadores no departamento médico, como o Juninho, o próprio Ângelo Rodrigues, que os dois não jogaram hoje, o Edu, o Cidimar. E, diferentemente do Ceará, que teve a possibilidade de fazer o campeonato cearense, já aprimorando o seu elenco, o Goiás começa quase que do zero hoje de novo, com o técnico Márcio Zanardi. Isso pode servir para duas coisas. A mais provável é de uma derrota, tá? Não estou sendo pessimista aqui, apenas falando. O Goiás tem um adversário difícil, ainda se aprimorando. Faz parte, tá? Uma derrota serviria para o Goiás colocar, digamos, o pé no chão, ou uma vitória. Se o Goiás vence um jogo como esse, já basicamente sendo um confronto direto, fora de casa, com a montagem do elenco, aí é aquele tipo de vitória para o torcedor ficar maluco, tá? Já dá uma expectativa, uma confiança num time que é bom, esse Goiás pegando o ritmo da competição, e acho que isso vai acontecer mais ou menos com quatro, cinco, seis jogos, tá? Não acho que o Goiás vai perder todos eles até lá, mas terá mais dificuldades, naturalmente, do que seis, sete, oito, dez rodadas, tá? Isso é natural, é o crescimento da competição. Mas uma vitória serviria muito, tá? Daquele aspecto da moral, da confiança. Mas hoje o natural é o Ceará sendo favorito, porque joga também dentro de casa. E eu sendo bem sincero aqui com vocês, eu gosto desse tipo de jogo. Se fosse para a gente colocar uma provável escalação do Goiás, como eu falei, não pode contar com o Juninho, com o Edu, o Ângelo Rodrigues, o Cidimar e também o Edson. Uma provável escalação é com o Márcio Zanardi utilizando esse esquema de três zagueiros, Tadeu no gol, Dieguinho na ala, Messias, Ian Souto e o Sander. Até porque o Lucas Ibir, ele pertence ao Ceará, então não deve jogar. O David Braz acabou de chegar, então está indefinido, tá? Em relação a essa zaga. E o Ian Souto é o cara que vinha jogando com maior frequência na zaga. No campeonato goiano. O Messias já vem treinando, enfim, vinha jogando também normalmente lá no Santos. Então, Tadeu, Dieguinho, Messias, Ian Souto e Sander. O Ellington, Marcão e Regis. Paulo Baia, Thiago Galhardo e o Alano. Por que eu coloco o Alano? É basicamente a única opção, até o momento, que o Goiás tem no seu elenco de velocidade. O que pode acontecer? Os três zagueiros serem formados com o Messias, o Ian Souto e o Sander. O Sander ali pelo lado esquerdo. Deixando o Dieguinho basicamente como um ponta. E do outro lado, o Paulo Baia também como um ponta esquerda. Seria basicamente isso. Pode ser uma possibilidade. Com o meio de campo sendo formado também. Com o Ellington, Marcão e o próprio Regis. Não seria uma surpresa também não. Atuando nesse sentido. É uma escalação ainda indefinida. Porque, como eu falei, alguns jogadores que não foram inscritos na competição. Outros também que foram inscritos, mas que ainda não tiveram um tempo de treino muito grande. Como, por exemplo, o Rafael Gava. O próprio David Braz. Que eu vejo que é um nome que naturalmente vai ganhar nesta condição como titular. Mas é um elenco que dá para competir. O Goiás pode sim sair vitorioso na Arena Castelão. Mesmo tendo um elenco ainda em montagem. Esse técnico, o Márcio Zanardi. Que se mostrou um ótimo estrategista. Mesmo com elencos mais modestos, mais fracos no Campeonato Paulista. Até mesmo na Série C pelo São Bernardo. Para falar sobre uma provável escalação do Ceará. Como eu falei, é sim um time bem montado. Com o Richard no gol. Rai Ramos na lateral direita. Matheus Felipe e David Ricardo na zaga. Matheus Bahia também fechando o sistema defensivo. No meio de campo com o Richardson. O Lucas Mugno, o Guilherme Castilho. E o Lourenço. Aquele mesmo ex-Vila Nova. No ataque, o Eric Pulga. Saulo Mineiro ou Barceló. E o Ailon. Também aquele atacante ex-Goiás. Ah, então Guilherme, esse time é o Real Madrid? Não. Vamos com calma. Não é um time assim em termos de elenco. Extraordinário. A Série B tem essa característica. O Goiás está com um time legal? Tá. O Ceará também. Se você pegar o elenco da Chapecoense. Não é tão diferente assim. Não estamos falando de uma diferença do Palmeiras. Para o Cuiabá. Não é essa diferença gritante. Como é na Série A. A questão que eu coloco o Ceará, o Sport e o Santos como os favoritos. É por conta desse trabalho maior. Está mais desenvolvido. Mas não seria nenhuma surpresa. O próprio América também. Até esqueci de falar. O América também está bem ajeitadinho. Não seria nenhuma surpresa. O Goiás e o Coritiba que tiveram essa reformulação. Também conseguindo fazer bonito. Então, dois principais jogadores. O Rai Ramos, o bom lateral. Uma zaga experiente. Gosto também do Matheus Felipe. Meio de campo com o Richardson. Esse primeiro volante. O Lourenço com muita mobilidade. O Guilherme Cachilho bate bem na bola. E os atacantes com uma fase boa. Como, por exemplo, o Eric Pulga e o Saulo Mineiro. O Ceará que foi campeão contra o Fortaleza. Que está na Série A do campeonato cearense. Então, o que eu posso falar aqui? A receita de bolo da Série B. Chegar a esses 63 pontos. Para isso, você precisa se credenciar ao G4 o mais rápido possível. Não adianta o Goiás tentar fazer. Ou ter que fazer uma campanha. Como foi a de 2018. Onde começa muito mal a competição. Demite o Hélio dos Anjos. Traz o Leifranco. E aí você começa a escalar. Ou como fez o Atlético Goianiense. Na temporada passada. Só no segundo turno. Com o Jair Ventura. O Goiás pode começar mal. E conseguir o acesso? Pode sim. Já falei isso aqui um milhão de vezes no canal. O Goiás tem dinheiro. Tem torcida. Tem o seu estádio próprio. E conhece o caminho das pedras. Na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas o ideal é o clube. Que começa bem a Série B. Dificilmente é muito raro. Um time que começa vencendo 5, 6 primeiros jogos ali de 10. Não lutar até o final. Pela vaga na Série A. Então você se credenciando logo cedo na competição. Como foi por exemplo o Vila Nova. No ano passado. Um elenco bem modesto. Que eu achei que ia lutar ali na parte final. Até mesmo o torcedor do Vila. Tinha a sua opinião. Mas o Vila ele pega e começa a ganhar um jogo atrás do outro. Um jogo atrás do outro. E você vai credenciando. Mantendo uma sequência de vencibilidade. Por exemplo. Um exemplo aqui. Acabou que não foi isso que aconteceu. O Náutico de 2021. Ele começa ali arrasador. Acho que venceu os 8 primeiros jogos. Ainda assim. Vocês vão lembrar. Naquele finalzinho de Série B. Mesmo com o Náutico perdendo para todo mundo. Ele ainda estava em 7º. 8º, 6º, 9º colocado. Ou seja. Dentro daquela briga. Você começar bem a competição. É fundamental para isso. E o Goiás que na minha opinião. Terá uma sequência acessível. Para conseguir os seus pontos. É difícil esse jogo contra o Ceará. Mas no próximo a rodada é contra a Ponte Preta. Precisa vencer em casa. Depois é o Brusque fora. Também um jogo que o Goiás precisa sair com os 3 pontos. E Tuana em casa. Tem que vencer. Passando fora. Pelo menos um empate. Bota fogo de Ribeirão em casa. Também tem que ganhar. Então esta sequência. Esses 5 primeiros jogos do Goiás. Eu vejo que pelo menos. Aliás. 5 não. 6 primeiros. Pelo menos 3 vitórias. O Goiás precisa. Pelo menos 3. Mesmo se tratando de um elenco. Ainda em montagem. Agora falando sobre o que seria uma escalação perfeita do Goiás. Que ainda a gente não tem. Vou colocar aí um esquema com 3 zagueiros. Então a gente colocaria 3 zagueiros. 2 jogadores no meio de campo. E 3 atacantes. Vamos lá. Tadeu no gol. Isso olhando mais para frente. Tadeu. Dieguinho. Messias. David Brás. E o Lucas Ribeiro. Na zaga. Sander na lateral esquerda. Meio de campo com o Marcão. Ou Edson. E o Juninho. Eu iria basicamente assim. E no ataque com o Thiago Galhardo. Regis. Paulo Baia. E tendo também talvez uma opção ali. Pelas beiradas. Com até mesmo o Alano. Seria basicamente dentro dessa escalação. Acho que ainda falta um ponto de velocidade. Mas em linhas gerais. É um time bem melhor. Do que aquele que o Goiás tinha no começo da temporada. A gente vai falando sobre isso mais para frente. Bom. Só para passar aqui para vocês. O raio-x desse confronto. Ceará e Goiás. 25 jogos na história. 10 vitórias do Goiás. 10 empates. E 5 vitórias do Ceará. Jogando lá em Fortaleza. O Goiás já teve 12 jogos. Com 4 vitórias do Goiás. 3 do Ceará. E 5 empates. Na Série B do Campeonato Brasileiro. Pegando esse recorte também. São 10 partidas. 4 vitórias do Goiás. 4 empates. E 2 vitórias do Rosão. Então Goiás. Dá para dizer que o Ceará é um freguês. Aí do Goiás. Tomara que essa história continue sendo assim. E com a lei do ex. Que é o Thiago Galhardo. Mas se for o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo. Se inscrever também no nosso canal. Ativar as notificações. Confira o canal de cortes. E o link da Pix Brasil. Para você apostar nesse jogão de logo mais. 6 horas da noite. Lá no Castelão. Ceará e Goiás. Uma vitória do Verdão fora de casa. Está pagando 3.40. Na Pix Brasil. O link logo no primeiro comentário. Fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme. E nos vemos na próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinhos. Valeu galera. E lembrando que teremos a live. A tradicional live. Depois dessa partida.